E pela Série C, mais uma vez, o Vila Nova jogou mal no estádio Serra Dourada. Ontem cedo empatou com o Duque de Caxias. Mais de 10 mil torcedores debaixo de um sol forte assistiram o empate do time goiano contra o Duque de Caxias, que abriu o placar logo aos 20 minutos do primeiro tempo com o Bruno Veiga. Ele aproveitou o cruzamento e mandou para o fundo do gol, 1 a 0. Aos 25 minutos, o Vila respondeu. Depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Douglas Assis fez de cabeça, 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, o time carioca quase marcou o segundo gol com esse chute de Leandro Cruz, que parou nas mãos do goleiro Tony. No segundo tempo, o Vila assustou duas vezes, com essa cabeçada do atacante Breno e com o chute de Robson cobrando falta. Fim de jogo, Vila Nova 1, Duque de Caxias também 1. Com o resultado, Vila Nova agora é o terceiro colocado do grupo B com 18 pontos. Agora é a gente pensar no próximo jogo, espero apoio da torcida contra o Mugia, a gente vai buscar a vitória.